Na último episódio de Pokémon Brilha Diamond, no serão embustou seu Flygon Shine roubado sem pudor, e o povo agora clama por uma série com Gachomp, chamado Narrador. Mas nem que meu pai volte! Acerta o desejo do povo, rapaz! Não! Após ostentar seu Shine claramente roubado, foi até o desafio do novo ginásio. Ou ser um baita arrombado. Ser um treinador, otário! Para de me xingar! É força do hábito, desculpa. Bate-se por um enigma, tomando várias boladas no rosto, derrotando o Keggyz com gosto. Após a insignia nova roubar, foi até o Lago Local para ver e ajudar. Lá viu o Bacuri ser esculachado, porque pede pra todo mundo, pobre coitado. Eu não suporto mais! Pouco antes de se declarar fofoqueiro por escutar Papalheio, deu Júpiter dizer que o T-Galáctico já estava com os três lendários em mãos, e que não deveria interferir seu plano já em ação. Por cagar pra opinião dos outros, seguiu para a cidade de Verristone sem hesitar, invadindo o armazém do T-Galáctico e a procura de mais Shines pra roubar. Foi pra salvar os lendários, cara! Cala a boca! Agora pronto pra impedir o plano do time inimigo. Eu preciso de uma desiradairs que eu não tenho nada de Pokémon! Música 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 Fala galera, pois bem, hoje trazendo para vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Brilliant Diamond Estou aqui do lado do meu amigo Junkok do SBT, onde nós estamos no armazém do Team Galactic Então a gente vai continuar toda a aventura por aqui, para poder pegar a Secret Key e poder abrir lá o headquarters dele, o quartel general Para aí sim ter a batalha com o nosso querido Cyrus, não tão querido assim, porque ele é um grande cinema arrombado e vai se mostrar muito nesse episódio e no próximo E também vai ter o contato com os lendários dos lagos, eles vão estar sendo meio que explorados, digamos assim É quase como eu faço com o narrador, mentira, vocês não ouviram nada Então a gente tem que na real vir para cá, no último episódio eu falei para vossas senhorias que a ideia era toda hora que vier uma escada subindo A gente ir em direção a ela, aí o jogo vem me dar um tapa na cara porque eu tenho que vir para cá, eu tenho que descer Então assim, o jogo me refuta, o negócio não é possível Esse cara batalha aqui, tá então, eu acho que não tem como passar por ele É obrigado a fazer a batalha com esse médico safado Ele é o cara que estaria abaixo do Saturn, né O Saturn que é um dos comandantes do jogo do Team Galactic E o Saturn, ele também é o cientista do Team Galactic, né Tanto é por isso que ele não vai estar presente na hora que a gente for liberar o diálogo A gente não, né, quem libera é o Cyrus Mas nesse episódio a gente vai ver um pouquinho mais da personalidade do Cyrus Até então, no começo da série, a gente tinha aquela ideia de um homem misterioso Que talvez, talvez, estivesse tendo uma linha de raciocínio que pudesse ter uma grande explicação por trás E no fim isso não acontece, né Isso é entregue ao jogador, tá Tipo esse desfecho do personagem Mas é entregue de uma maneira meio tipo assim Eu sou um super vilão e é isso, tá ligado O objetivo dele de resetar a humanidade, criar uma nova realidade É apenas para ele liderar Tipo, é isso, saca Ele considera emoções como piedade, amor e tudo mais Como emoções frágeis, né Que não evoluem o ser humano, né Algo parecido com o Meruen no Hunter, né Quase como uma... O tanto que o Meruen olha, quando ele olha os seres humanos, né Ele cita que a gente acaba fazendo uma eleição Pra eleger alguém que quer... Que a gente quer que nos represente E não colocar, obviamente, o mais forte lá, né O mais poderoso E que o Meruen achava isso idiota, né E é a mesma coisa na linha de raciocínio do Cyrus, né Ele acha que ele liderando uma nova realidade A realidade vai ficar muito incrível, né Nossa, mas a goteira aqui tá como? Olha lá Cheio tá louco, rapaz Nosso objetivo de vir aqui é pegar este item Mentira, o item do lado, porque esse aqui é o Slod Bomb Que também é muito bom, de grande passagem Eu posso vir a utilizar Ele é muito bom, na verdade Eu não sabia que o Slod Bomb tava aqui E a gente pegou a Galactic Key Que é a chave que a gente... Dá pra gente voltar aqui, ó Inclusive, vocês que gostam muito de alguns ataques no jogo Eu tô mostrando a maioria dos TMs Nesse prédio, você pega essa chave E sobe naquela escada onde a gente começou o vídeo E você vai pegar o Desliglin lá Que é um ataque do tipo fada muito bom Mas eu não vou pegar o Desliglin agora Pra mim tá susto Tá bem de boa Então tá mais de boa Então a gente vai sair daqui E vamos seguir com... Ai, esqueci que você tava fora da Pokébola Tão bonitinho Vem, meu neném Vergonha pra tu Vergonha pra tua vaca Vamos rapidão ali curar nossos Pokémons Só porque... A gente necessita mesmo de... De todos os PPs, né? Eu me perdi, mano Onde é que ficava ser do Pokémon nessa jossa, velho? Eu tenho aqui que comprar itens também, velho Eu acho que fica nesse aqui, ó Eu tenho que comprar alguns itens também ali na Store Ele ficou do lado de fora, né? Vai esperar lá fora Igual o cachorro de Madana quando vai no mercado Enfim, então a gente vai entrar ali E vai ter toda essa cena Com o Cyrus O Cyrus, ele vai demonstrar Ser uma pessoa muito detestável Digamos assim Esse sistema dos portais Que a gente viu agora Também vão aparecer agora No quartel general, tá? Também tem esses portais ali Que é um método Muito mais eficiente que escada Eu não sei porque as pessoas usam escada Sendo que tem isso aqui em Pokémon O único problema é que você tá com a cabeça no teto, né? Porque essa porra só sobe, entendeu? Vamos vir aqui Eu não lembro se era aqui embaixo Que eu tinha poção e essas coisas É aqui embaixo mesmo Então já é direto ao ponto, né? Vamos pegar alguns Hiper Potions aqui Eu vou pegar 10 Hiper Potions E vou pegar Revive Tem quanto? Tem o 21 Revive Tá? Vou pegar mais então Vamos pegar mais 8 então Pra gente ficar com 20 Mais que isso Eu acho que eu não tenho necessidade Pra essa parte do jogo Até porque eu vou farmar dinheiro depois mesmo Então meio que tá de boa, né? Outro ponto é que a gente já tem Os repéus necessários Pra passar pro Monte Coronete, né? Que é o pós-Quartel General, né? Pós essa parte que a gente vai passar aqui Como eu falei pra vocês Vai mostrar finalmente a garra do Cyrus, tá? Aqui a gente tem 3 portas pra poder entrar Essa porta aqui é a porta de saída, tá? Não entrem por ela E essas duas dão no mesmo lugar Então tanto faz qual que você vai entrar aqui E aí sim Nós vamos poder utilizar a Galactic King novamente Pra poder vir pra cá e adentrar Esses caras aqui embaixo Eles são funcionários, tá? Eles não batalham Eles só são funcionários mesmo Você vem falar Eles falam Ah, hoje pela manhã Eu tive que arrumar um computador Sabe? Uma coisinha meio idiota assim Porque essa empresa Que é a King Galactic É conhecida como Uma empresa de energia fajuta, né? Por que eles são uma empresa de energia? Na verdade Não é fajuta Porque eles são mesmo Uma empresa de energia A energia que eles utilizam aqui É pra criar o que seria A Red Chain É um apetrecho Seria a corrente vermelha Numa tradução geral, né? Mas esse chain Pode ser traduzido de outras formas também Como elo, por exemplo, né? Ou vínculo Pode ser assim também Mas no caso É uma brincadeira O nome do nome Não é brincadeira, né? Mas é tipo Um duplo sentido pro nome, né? Porque ele realmente faz Como se fosse uma corrente O Red Chain É um apetrecho Que junto com a energia De Ux, Mesprit e Azef O Cyrus vai prender o de algo Ou seja Ele vai fazer algo agora Que é extremamente idiota Sério Vocês não... Vocês não... Eu fico incrédulo Quando eu vejo isso nesse jogo Thunder Wave Não quero botar Thunder Wave Até porque eu posso forçar ele A prender depois Golbat Vou deixar aí, mano Quero deixar o meu shine novo Em combate Cara, ele vai fazer uma parada assim Que na hora que acontecer Eu vou... Vocês vão ver, mano A minha cara de cu, velho Porque eu não vou ver A minha cara de cu, obviamente, né? Mas vocês vão ver Pela minha voz A minha cara de cu Acontece... Olha que maneiro o efeito Que ficou Caraca Ficou iradácio, mano Fala bonito Que tomada perto da cama Enfim Então ele vai utilizar Essa energia de Ux, Mesprit e Azelf Pra ativar Essa red chain, né? Que seria essa corrente vermelha Pra aprisionar O Dialga E forçá-lo a obedecer O seu pedido De criar uma nova realidade Quem tá fazendo isso Seria o cientista-chefe, né? Que é o Saturno Então ele que tá criando O apetreço E botando a energia dos lendários A gente vai entrar nesse episódio Numa sala Onde os três lendários estão E eu lembro que no jogo original Era bem bonita a sala e tal E era meio cruel A forma com que ele O Cyrus tava fazendo isso, né? Não só era cruel Nesse quesito Como também era cruel Quando ele foi liberar O Dialga, né? Quando ele libera o Dialga, cara É uma parada É uma parada surreal, assim No jogo original Porque tinha todo um O ângulo da câmera mudava No DS Ficava de baixo Ficava de baixo pra cima Ficava muito maneiro O Dialga emitia uma luz Que contorcia o tempo E viajava por toda a região No jogo original E você passava por várias cidades Heart Home Floaroma E mostrava o efeito Cara Gente, vocês não estão ligados Pode ser que esse jogo aqui Ele faça de uma forma Que não pareça tão incrível Pra você vendo agora Mas na época do DS Era insano, cara Era tipo assim Muito lindo Pra um console portátil Da época Era uma parada Incrível Isso que a gente nem foi Pro mundo invertido, né? E essa parte já era bonita Assim, saca? Eu notava que nessa época A Game Freak Ela tinha mais amor Quando produzia um projeto novo Tá ligado? Quando ela criava Parecia que ela já sabia O que ela tinha que fazer É... Talvez hoje ela não saiba muito Porque a comunidade Pede mais coisas Do que ela tá entregando, né? E ela se sinta um pouco perdida Normal que isso aconteça Até mesmo com um CNPJ Porque são pessoas Que lidam com isso, né? Vale o detalhe Eu acho que nessa sala aqui A gente tinha um item pra pegar, mano Ou era só uma batalha? Eu não sei Deixa eu ver o que tem pra cá Eu acho que aqui era item, mano Com a certeza Aqui era a cama Não, eu acho que aqui É o caminho correto Deixa eu vir aqui embaixo Pra ver se a gente pega Algum item decente É... A forma com que o Cyrus trata Os três lendários do lago É uma forma muito Desdruxula, véi Sério mesmo Ele vai mandar uma frase Tipo assim Ah, que bom que você tá aqui Você deve ser aquele pivete lá Que tá derrotando Os meus comandantes Eu não esperava que você fosse Uma criança E que bom que você chegou Porque você deve estar aqui Por causa dos três lendários do lago, né? Você pode levar eles Porque eu já não quero mais E você tá fazendo um favor pra mim Porque eu teria que ficar descartando Saca? Descartando Ele não fala cadáver, né? Porque os lendários não estão mortos, né? Mas tipo assim Descartando esse lixo Sabe? Tipo Scrapped Assim, descartando essa... Essa tralha Que é tipo assim A gente tá fazendo um favor pra ele Salvando os lendários Porque aí ele não precisa levar o lixo fora É nesse conceito que ele tá falando, né? Que é um conceito extremamente cruel, né? Obviamente Caraca, deve ter alguma coisa aqui nessa sala, não? A chala que não leva a lugar nenhum Parabéns aos desenvolvedores Desenvolvedores incríveis 10 de 10, mano Nota 2 Parabéns, viu? Vamos vir aqui Vamos entrar aqui no portal de novo E ir pra área das camas ali Bom, eu não precisava, tá ligado? Mas como eu gastei alguns pps Eu vou dormir do mesmo jeito Aqui agora a gente clica na cama, né? Assim como é nos jogos mais recentes Mas lá no DS Você entrava na cama Olhava pra baixo E aí você pedia pra dormir, né? Como era nas primeiras gerações também Hoje não é mais assim, né? Quem que tá em segundo lugar aqui? Severino? Não, quero fazer uma dupla de Shines A dupla de Shines novos Vambora Eu nem sei o que eu vou enfrentar Mas eu vou botar o E2 aí Porque eu quero Essa é a realidade Então assim, como eu falei Ele vai dar esse toque de cruel dele, tá? Inclusive ele fala Que ele vai punir a gente Porque nós estamos ali Por piedade aos lendários E sentimento como Piedade, amor, compaixão São sentimentos que pra ele Empobrecem o ser humano E por isso ele vai nos castigar Esse é o conceito do motivo De ele querer batalhar com a gente Um outro detalhe Que é interessante aqui É que depois que você batalha com ele Ele reconhece a sua força Só que ele meio que não compreende Como que a sua força é originária Saca? Porque ele não conhece alguém forte Com esse tipo de linha de pensamento, né? Eu acho particularmente que o Cyrus é Ele é um vilão Que demonstrava ser muito grandioso Mas quando chega na hora Que ele tem que ser grandioso Ele acabava meio que Desmunhecando Pra um vilão comum, genérico, tá ligado? O vilão malvadão do Pink o Cérebro Que quer dominar o mundo E criar uma nova galáxia, sabe? Então, tipo assim É uma coisa Fica uma coisa meio genérica, né? Vilão de Dragon Ball, saca? E é uma coisa que Eu compreendo existir aqui Até porque É... O jogo A faixa etária do jogo Não é a faixa etária De uma pessoa de 25, 26, 27, 28, 30 anos Embora os fãs de Pokémon Sejam todos uns véios, né? Como é? Tem muita gente nova aí Que tá ingressando na franquia Mas a maioria é véia Porque a franquia é véia, né? É comum que isso aconteça, na verdade Deixa eu dar um Ice Beam no Glammium aqui Que eu não vou tomar Bicóio Então É normal que isso aconteça, né? Você vai entrar no COD lá Você vai matar o cara O cara Eu comi sua mãe Com uma vozinha do moleque De 9 anos de idade Agora você vai entrar no Pokémon E aí, galera? Brincadeira Bora um comp aí, família Só tem os caras com voz grossa Barbudo Nada contra a COD Só falando de zoeira Só usei COD como exemplo Mas a maioria dos jogos mais mainstream São assim mesmo É o público bem mais novo Que acaba Acaba consumindo, né? Ou seja, se você é novo E está jogando Pokémon Considere-se diferenciado Porque você acaba sendo, meu E também ajuda a manter viva A minha franquia favorita Então agradeço a vossa senhoria por isso Eu vou dar um Ice Charge Porque eu já ataco o primeiro Se ele é cagada de matar A gente acaba sem tomar o seguro dano No Muchu É, não matei Mas tomou o Dragon Claw Deu no mesmo Ice Charge, pra quem não sabe Ele é um ataque Que é o Quick Attack Do Pokémon do tipo gelo Ele sempre ataca De primeira E ele é um ataque Que é útil pra você finalizar Sem que a máquina Utilize um Full Rester Ou um Hyper Pot Ou alguma coisa do gênero Que possa vir E atinchar o saco, né? Mas caramba, esses tanques Atrapalhou bastante Essa ability é muito chata, velho Até porque o recoil é alto A gente toma muito dano, mano Bom que eu comprei item Pelo menos, né? Eu não ia usar na Roseli Eu acho que nem vou, na verdade Se bem que tinha uma cama aqui embaixo Eu sou um idiota Tá de brincadeira O maluco é muito burro, mano Não responde, caralho Eu acho que o da esquerda Que é o certo, mano O ali do final Mas eu vou vir aqui Ver se eu consigo algum item Será que não tem nada pra cá? Deixa eu ver se a gente Não consegue utilizar o Pocket pra isso Eu acho que a gente não consegue, tá? Deixa eu ver aqui Aqui Opa Ué, mas aí não tem como eu pegar Ali daquele lado ali, porra Não tem como eu pegar, caralho O jogo tá me trolando, velho Ué Como é que eu vou chegar Daquele lado? Essa parte aqui é só pra demonstrar Que era daquele lado Que eu pegava? Tá bom, então Eu tenho que dar a volta, então Pra poder pegar aquilo ali Infelizmente Ok, vamos passar por esse aqui Ver o que que tem Talvez tenha algum item Mais explícito, né? Ah, é aqui Ah, tá Ahá Pegamos uma Harikand Eu achei que era por outro local Que eu iria passar Mas não Era só por lá Que a gente viu o item daqui Interessante Deixa eu tirar o Pocket Da tela agora Pra ficar tudo mais clean, né? O jogo já é pequitutinho Né, mano? Então já é bom A gente vir pra treta aqui Vamos embora, então Eu acho que agora A gente vai enfrentar O líder do Team Galactic Vai ser uma batalha Que eu considero É, complicada Mas como a gente upou bastante Lá no Underground Eu acho que vai dar pra passar, tá? Ele tem pokémons fortes Mas eu acho que vai ser interessante Mano Isso aí É cruel ou é fofo, mano? É tão pequenininho, velho Parece um Funko Pop, velho Então, como eu falei Aqui ele vai dizer Que ele conhece a gente Porque foi a gente Que tá ganhando Dos comandantes dele Mas ele não imaginava Que fosse uma criança E que a gente vai fazer um favor Levando o Ux, Mesprit E a Zelph embora Porque ele já acabou Com os lendários Não precisaria mais deles E como eu falei Ele é bem cruel No que diz respeito A falar pra gente Tirar essa tralha daqui, né? E fora que o Bakuri também Ele diz que é ilógico Esse nosso sentimento De piedade, né? De ligação Com emoção E tudo mais E diz que isso é inútil, né? Agora ele ficou temível Ok Vamos enfrentar o Cyrus então Ele manda um Murkrow Essa é a penúltima batalha Que a gente faz com ele, tá? É Essa batalha Ele ainda não tem os pokémons Todos evoluídos Mais pra frente Quer dizer No próximo episódio já A gente já batalha com ele Com os pokémons evoluídos Que aí já seria Com ele tendo o Gairadus E tudo mais Eu acho que aqui Ele já tem o Gairadus Mas eu não lembro É Ele tendo o Crobat também, né? Então por hora A gente tá mais safe Com Com esses pokémons atuais, né? A batalha na frente Do Dialga Que é mais complicado E agora ele vai fazer O maior Brizolo Chronicles Da história Sério mesmo, gente Mano, eu não consigo Eu não consigo Não passa pela minha cabeça O que vai acontecer agora Em quesito roteiro Tá ligado? É sério Vocês vão ver Vocês vão ver A hora que terminar essa batalha É uma coisa que assim Na época eu já ficava incrédulo Dos caras Porque Dava pra esse Ele vai dar um item pra gente, tá? E esse item que ele vai dar pra gente Dava pra ter deixado no cenário Dava pra ter deixado lá No andar de baixo Dava pra um NPC Ou um comandante Dropar pra gente Alguma coisa mais sensata Do que Um peido completo No enredo É Mano, é uma parada bizarra Sério O Sneasel vai estar evoluído Depois, né? Pra gente for batalhar com ele de novo E agora ele manda O que é um Golbat ainda E eu posso manter Numa boa Ó, ó My last Pokémon Manda aí E o Golbat dele vai evoluir Depois Vai virar um Crobat Nível 51 Na última batalha Se eu não me engano Então vai tomar Spark Já dá na fucha, mano E caiu Marduro, velho Marduro Aqui meu Paco não te vê Que que é isso, gente? Pra que Um negócio desse Pra mim? Ok O Mushu já subiu pro 48 Muito bom E vencemos o Cyrus Como eu falei Ele vai dizer sobre os lendários E ele disse que agora O objetivo dele é ir lá Pro Monte Coronete E ele não precisa fazer mais nada aqui E finalmente a realidade dele vai ser construída Indo ao Monte Coronete E a gente só precisa entrar no portal Que está aqui à direita Pra poder chegar na sala dos lendários E limpar o lixo pra ele Como ele bem fala É... Ele fica intrigado sobre Como... Como a gente extrai poder da compaixão E o que que ele faz? Ele dá pra gente a Master Ball Sem nenhum sentido Ele dá a Master Ball Presta atenção O objetivo deste cidadão Funko Pop É pegar três lendários Extrair a energia desses poderes místicos Criar um apetrecho chamado Red Chain Que é uma corrente vermelha Pra poder prender o Dialga Forçando ele a obedecê-lo Sendo que ele tem uma Master Ball Que captura Este Pokémon Não entendam mal A Red Chain Ela não só Prende o Dialga Como ela também Traz o Dialga Então é essa mesma energia Que traz ele Então ela tem um outro propósito também Não só prender Mas quem viu o anime sabe né É realmente uma corrente vermelha Que prende o Dialga né Então assim É... Eu não entendo Ele podia ter usado a corrente Depois de jogar na Master Ball Tá ligado? Não dá pra entender cara Não dá velho A minha cabeça explode Com a loucura dessa Mas beleza Vamos entrar aqui no portal Ele tava com a Master Ball Era literalmente O homem só precisava De uma coisa cara Só disso velho Olha só Que loucura aqui ó Criação Que doideira velho E que laboratórios São sempre muito bizarros né velho Mas o logo da Team Galactica É maneira mano Parece um sei lá Um time de Não sei De esporte Vamos lá então Vamos falar com o Saturno Essa sala aqui ficou muito maneira Olha lá No jogo original Era bem legal também Só que no jogo original Quando os Pokémons eles Que assim O que a gente fez? A gente veio aqui Falou com o Saturno E ele vai falar Que se a gente quiser O Pokémon vai ter que derrotar ele Quando a gente derrota ele Ele sai da frente Do que é um botão Quando você aperta esse botão Os lendários são soltos Tá ligado? E no jogo original Quando eles eram soltos Eles andavam pra frente E sumiam Igual PNG Tipo assim Muito tosco Mas era entendível Porque era o DS né mano Até porque logo depois Você vai ter um deslumbre visual Muito grande Quando você vai ver o Diálogo E os outros lendários Aparecendo e tudo mais Então é normal que Fosse poupado o esforço agora Pra colocar depois Não é algo problemático Até porque como eu falei Era no DS Eu espero que aqui Não seja isso Eu espero que aqui Pelo menos tem um efeitinho de luz Saca? Só que eu acho que não vai ter Por que eu acho que não vai ter? Porque a gente não teve Nem na Bannery Quando a gente chegou Em Heart Home Tá ligado? Imagina se a gente vai ter agora É lógico que não A gente não vai ter nunca Na vida Eu achei que o Crunch Ia matar o Bronzer Ele vai dar provavelmente Um Heavy Slan É isso não Tentou dar o Confuse Ray Bom eu poderia trocar agora E evitar Talvez me dar um dano Mas eu vou ficar com Um Twitter Shine Na minha cabeça aí E eu vou tentar Dar Crunch de novo Vamos ver se o Mushu Vai sobressair Nossas expectativas E acertou Então conseguimos Vencer o Bronzer E agora a gente consegue Trocar de Pokémon né Porque eu não quero Ficar confuso No meio da batalha É mandar um Toxicroak É Vamos botar Hum Vou botar Recruto de novo Coitado Só apanha tadinha Eu vou botar O Severino Tô sentindo falta Do Severino Eu tenho que parar Dessa minha mania De ficar colocando Os Pokémons aleatoriamente Quando a tipagem Não os pede Mas eu sei lá É divertido Ficar trocando de Pokémon De forma Alegre e satisfatória Esse era um Pokémon Que seria muito útil A gente ter no time também Pra quem tá pensando Em montar um elenco Pra cá O Toxicroak É bem forte O Mario é isso Toxicroak Não pareceu ser forte Mas é porque o Severino É que tá muito forte É cara crachá Ninguém passa do porteiro Esse aqui é o Pokémon Que nessa série Foi um dos mais queridos Por vocês Eu ameacei Tirar ele Pra botar o Glyscor Todo mundo Não tira o Severino Ele tá aí Pra atrair Todos os potenciais amantes Em sua vida Então ele vai sair Da frente do botão Que no jogo original Era vermelho Vale o detalhe E agora é amarelo Então a gente vai apertar Esse botão Pra liberar os lendários Dentro dessa Cápsula Que eles estão presos Vamos ver como é Que é a animação Eles vêm pra frente Agora eles mexem o bracinho Ah lá Ah Palmas Palmas Aí Criou o Red Chain Que é um cristal Pra poder trazer O lendário E prender ele Numa corrente vermelha Mano Agora ficou bonitinho Mas é isso Pô bonito Pô cheiroso Que eu queria dizer pra vocês Neste nosso lindo episódio Da série de Pokémon Brilliant Diamond Se você odeia Se eu gostei Embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua avaliação positiva É de imensa Ajuda pro canal Estamos chegando No que seria o clímax Do enredo do jogo No próximo episódio Vamos ter encontro Com o lendário Vai ser Mais bonito Que tomada perto da cama Então não esquece De deixar o seu gostei Embaixo Assim que a meta bater Já logo Larga o episódio Em seguida Nesse aqui Muito obrigado Pela sua presença Um beijo No seu coração Valeu Falou E até nosso próximo vídeo Comentado Woo E até nosso próximo vídeo